Oi pessoal, pessoal olha só a situação daquela falainops que eu fiz um vídeo aí mostrando que ela estava com fungo. Gente o negócio cresceu numa proporção tão grande que eu fui obrigada a tirar as folhas, porque eu pensei ou eu tirava as folhas e tentava salvar essa aqui ou então eu ia perder essa aqui e talvez ainda passar doença para as outras. Eu vou mostrar como é que está as folhas, a situação que eu cortei. Olha, estava aumentando muito, muito esses pontinhos aqui aumentou mais, olha atrás e essas manchas aqui é tudo mole. Apareceu essa mais nova. Nessa aqui também, olha a situação, aparecendo mais, tudo mole. Aí eu tive que fazer isso, porque aqui pessoal já começa a ficar perigoso, né? Porque tipo assim, em vez de eu perder uma planta só, eu posso até perder mais. Aí o que é que eu fiz? Eu dei a última catada, né? Cortei com a faca esterilizada e passei canela e agora vamos aguardar. Ou ela desenvolver aqui ou ela soltar um cake aqui embaixo. Porque do jeito que estava, pessoal, não dava para ficar não. E para quem está perguntando, preocupado, se ela está junto das outras, tá não, pessoal. Ela está separada. Eu só coloco aqui para fazer o vídeo, mas depois eu separo ela. Olha aí, ó. Tive que cortar as quatro folhas. Bem no pezinho, porque já estava vindo para aqui, ó. Já estava vindo para aqui, para esse meio, ó. Aí eu medi mais ou menos um dedo depois da aquela da mancha, né? E cortei. Olha aí, ó. Passei canela e agora eu vou procurar não molhar para ver se eu consigo parar esse fungo. E pelo menos se eu perder vai ser só uma, né? Eu não vou tipo tá aqui cultivando a doença, né? Porque se eu deixasse aqui, ó, eu ia estar cultivando a doença. Porque olha só, aqui é mancha, olha, mole. É uma podridão isso aqui. Que tipo de podridão é? Eu não sei, porque eu nunca tive, né? Problema assim com essa podridão. Mas é aquele negócio, pessoal. Quanto mais a gente vai aumentando a coleção, mais os problemas vão aumentando também. Ó, mole, mole. É como se fosse uma gelatina. Cada pontinho desse, ó, é como se fosse uma gelatina. E só aumentando. Ó, já tava aí descendo lá pro pezinho da da planta. Então, pessoal, tá aí, ó. É o, o, a situação, né, que que eu tive que fazer isso pra poder tentar salvar. Agora eu vamos ver, né? O que é que vai acontecer. Se ela vai desenvolver aqui ou se ela vai soltar uma muda aqui, eu não sei o que é que vai fazer, ó. Essas duas folhas de baixo não tá afetada, não. É só suja de canela mesmo. Então tá, pessoal. Aí eu vou mostrando pra vocês o que é que vai acontecendo com ela. Os problemas, né? Natural. Quando a gente cultiva, a gente tá sujeito a isso. Sujeito a perder planta, sujeito a aparecer doença. Tudo faz parte do cultivo. O cultivo não é só flores, não. No caso, também tem as podridão. Tem a, a, as doenças, as pragas, né? Olha aí, ó. Aí a gente vai aumentando a coleção. E junto com a coleção vai aumentando o que? As doenças, né? Ó. Mas tá aí, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.